Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. O estetista quis me ensinar o que é racismo. Lula fará um bom mandato? Lula de vagabundo, senão o vagabundo sou eu mesmo. Você é um estúpido, você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. Meu Deus. O cara branco quer me ensinar o que é racismo. Eu me preocupo com isso. Graça de um manto que você é. Eu não sei que sou o Lula de Guajá. Ele é vagabundo. Vagabundo é você, rapaz. Ele é vagabundo. Estou apaixonado por uma mina. Falou que o Lula era vagabundo. Olha como ele ficou bravo. A camiseta do cara. Gado do Lula 100%, cara. Ficou ansioso. Uma roupinha que não é ladrão da classe sofrida. É isso. Agora esse fica com esse cara. Aô. Fala, galera. Estamos de volta. A Brinda Paulista, dessa vez... E esse lugar aqui é cheio de polêmica, hein? Ainda mais o desafio. Dessa vez, piques de 35 mil reais para quem me convencer. Que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da República. Será que finalmente, mesmo depois de ter aumentado ainda mais o valor, Alguém sentou do outro lado dessa bancadinha e me convenceu? Fala, galera. Estou aqui com o... Jurandir. 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 A gente está vindo na Paulista com o seguinte desafio. Piques de 35 mil reais. É uma grana, hein? Para quem me convencer que o Lula vai fazer um bom governo. Não, é, eu não entro nesse detalhe de se vai fazer um bom governo ou não. Eu saí de lá, me aproximo de cá, somente para fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Sou teu fã, gosto de você, mas só te faço uma pergunta e vou levantar e vou sair. É a pergunta polêmica. Não é polêmica. A pergunta é essa. Quanto você recebeu de Bolsonaro para fazer esse mês em Xangai? De Bolsonaro? É. Zero reais. Não ganhei nada. Só isso aí. Só isso aí. Obrigado. Aqui tem coragem. Nossa, que porcaria. No governo Bolsonaro, eu pedi o impeachment dele fazer a mesma coisa do governo Bolsonaro. Ele não é mais governo. Agora é o Lula. Eu acho que o governo do Lula não é bom. Eu acho que o governo do Lula não é bom. Então por isso eu estou aqui fazendo isso contra o Lula. Eu acho que a gente tem que parar de sair da dualidade que se não gosta do Lula é porque eu gosto do Bolsonaro e se não gosta do Lula. Eu acho que a gente precisa de um país melhor e eu não acho que nem Lula nem Bolsonaro vão fazer esse país chegar do jeito que eu quero. Então concordamos. A minha opinião é igual a sua. Eu não gosto, repara, 100% eu não boto Bolsonaro em altura nenhuma, em nível alto nenhum. Agora o Lula também eu não gosto, não gosto nem de um nem do outro. Eu também não. É isso que eu estou dizendo. É que hoje a galera veio falando do Lula, acho que eu sou Bolsonaro, mas se vocês viessem para o governo do Bolsonaro, já vi que eu era contra o Lula também. Eu sinto a dor do próximo, sinto a compaixão. Com uma camiseta dessa aí, todo mundo vai acreditar, viu? Essa camiseta aí de adolescente, patético, gado do sistema. Você depois de velho ser gado assim, cara, ficar ansiosinho por causa de Lula. Puta, que vergonha, hein? Com certeza. Sim, então. E o que que tem a ver? Você é anormal e acho que o governo fez também. O governo, o governo. O governo de direita, aquele que você... Mas eu não gosto do Bolsonaro não, cara. Não? Não. Mas eu não gosto do Lula, eu acho que o Lula tinha que estar na cadeia porque ele é vagabundo. Ele é vagabundo. Fudeu. Aê! Hoje eu aprendi que não pode chamar o Lula de vagabundo. Você, você é um estúpido. Estúpido por quê? Vagabundo porque você não tem que... O seu argumento é cingar os outros. O Lula é vagabundo. O seu argumento é cingar os outros. De corrupção. E o outro é cingucido. Eu tenho três parentes. Mas eu não gosto do Bolsonaro. Eu tomei vacina. Eu tomei vacina. Ele é corrupto. Ele é... Quem comete crime não é vagabundo. Você carrega uma extravação quando você tem que falar bobagem, rapaz. Caramba, velho. Que negócio ridículo. Olha o nível, mano. Parece até que ele falou pro Globo e Globo que a Terra não é uma bola. Parece até que ele falou pro Globo e Globo que ele não vai pra Marte. Parece até que ele falou pra um Evolution que o urso nadando com a boca aberta não vira baleia. O cara ficou extremamente ansioso, irmão. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. Coitado do Silvio desse cara. Se é que ele tem filho, né? Tá, calma. Você me chamou, você falou que não é vagabundo. Mas você ficou bravo? Vagabundo do como? Você ficou bravo? Não é vagabundo. Você ficou bravo? Vamos, não é. Você é uma política de corrupto e você fica bravo? Você é uma política de corrupto que você, do que a sua direita. Ele é corrupto. 500 dias de cadeia. Ele tem uma gloriosa história de 500 dias de cadeia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. 500 dias de cadeia. 500 dias de cadeia e por mim deveria ser muito mais. Eu tenho vergonha de você sendo negro. Você não tem que ter vergonha de nada. Você não tem que ter vergonha de nada. Então por que você foi apelar? Você não sabe discutir. O Lula é vagabundo. Você está falando com o vagabundo? O Lula é vagabundo. Você quer sentar isso? Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Você ainda deve ter falado. Quem? Quem? Eu? Eu não estou. Ele só está gritando aí, ó. É anti-anticristo aqui, ó. Esse cara aí é o pior vagabundo. Então ele aqui, ó. Vai ser briga de tiozão? Eu não tenho nada com o Bolsonaro. É o genocismo. Eu não tenho nada com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Você não devia ter falado. Eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Você não deve ter falado. Quem? Quem? Eu não sou. Ele só está gritando aí, ó. É anti-anticristo aqui. Esse cara aí é o pior vagabundo. É anti-anticristo. Vai virar briga de tiozão. Olha o tamanho. Olha o outro cara. Olha o tamanho dele, ó. Tatuagem de língua na canela. Um copo de cerveja. Olha o tamanho dele. Só vendo, ó. Só de boa ali, ó. Fitando, ó. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, meu amigo. Você não está vendo aqui? Você não consegue? Não é semântica, não. Olha aqui, ó. Seu filho, você pode sentar lá para a gente discutir democraticamente? Como é democraticamente? Você já falou tudo vagabundo. Fala aí. Vocês não sabem discutir. Você não sabe o que é. Quem? É xingar o Lula e dizer que ele está preso. Você quer saber o meu argumento? Você já foi abastecer? Você já foi abastecer o quê? Já foi abastecer. Gasolina? Está mais barata? Isso, está mais... Não, está... Qual medida? Qual medida o Lula fez para baixar o preço da gasolina? Não, não fez nenhuma. Qual medida? Responde. Você fez. Qual medida? Lula, eu sou contra. Você é contra nada. Eu não defendo isso. Quando você começou a falar, o Lula, você não tem argumento. É o governo, eu quero qualificar. Você não tem argumento. Não pode chegar ao Lula? Você quer saber o meu argumento? Nós temos governo agora. Nós temos governo. Aê. Tem uma briga de rua. A gente não sabe como parar. Eu sou contra. Você veste a cor preta, você veste a cor preta, mas você não se sente preto. Eu me ensino assim, velho. Será que isso não é racismo? Você não acha que isso é racismo? Hã? Você não acha que isso é racismo? Hã? Você não acha que isso é racismo? Eu não acho. O cara é de direito, ele está fora da casinha. Qual que é a casinha? Qual que é a casinha do negro? Então você quer escolher a casinha que eu tenho que estar? E quem quer defender a sua raça, eu venha aqui se manifestar. Você quer defender a casinha que eu estou? Você não acha? Você gostou? Você é um de direito liberal, que nunca viveu na periferia. Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. O seu salário, o seu salário, o seu direito social foi a esquerda que conseguiu. Fora a esquerda e conseguiu, sim. Então tem que agradecer à esquerda? Lógico que tem que agradecer. Agradecer aos anarquistas italianos. Posso fazer uma pergunta? 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 Ele matou a minha família Posso fazer uma pergunta? Você tava lá despejando o Bolsonaro? Não tava, cara Tava pedindo impeachment do Bolsonaro Posso fazer uma pergunta? É, percebam que a falta de argumento já diz tudo, né? Ninguém tem argumento pra nada É só circo Circo puro mesmo O que que eu mostro? O que que eu mostro? Quero saber Cef, deixa eu fazer uma pergunta Então você acha que eu, por ser negro Você não deixa pra eu fazer uma pergunta? Como é que você sabe que eu vou conversar? Eu vou conversar com você Eu comecei a conversar com você É lógico, eu comecei a conversar com você e o Lula Os Yanomães morreram e você tá aí discutindo Frescura de direita liberal Você nem quer discutir? Como é que você sabe o que eu quero discutir? Você nem você ainda vai discutir? Se você é tão corajoso, você não sabe ainda pra discutir Tá com medinho? Você tá com medinho? Você ainda vai discutir? Você tá com medo? Você tá com medo? Ah, você não vai perder tempo Você vai perder tempo Salve Xandão quando for presidente Vai liberar a maconha pra gente Fumar no topo da montanha Vendo por Dussol de campeão Sim Eu nunca faria isso Com a minha população de campeões Você tá aí gritando Tá aí gritando a 10 minutos Tá aí gritando a 10 minutos Tem algum que vai defender o governo, defenda Você defende o governo Lula? Então senta aí Então por que você não senta? Eu não tenho nada com o Bolsonaro Para de falar do Bolsonaro Você disse que não tem provas Posso te falar as provas? Posso te falar as provas? Você disse? Hã? Dos crimes do Lula? Hã? Tá parecendo mais de baguncinha Pedalinhos O que você acha dos pedalinhos que estavam escritos com os netos do Lula? O que você tá preocupado com isso? O que você tá preocupado com isso? Se o presidente da república é corrupto ou não? Eu tô preocupado Cinco reais Totalmente ansioso Você não viu o governo Lula Mane morrendo de fome? Eu me preocupo com isso Eu me preocupo com isso Eu me preocupo com isso Eu me preocupo Eu falo sim Você não viu os caras mortos lá? Você não viu os caras mortos lá? Ó o palavrão Ó o palavrão Ó o palavrão Você não viu os negros lá sofrendo lá? Mais negros 15 toneladas de comida foram jogadas fora Tira sua roupinha vai lá sofrer O que os caras superam caro que elas sofrer Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer? O nosso exército destruir a nossa soberania É Entregar pra garimpeiro e pra milicianos Você tá quase nesse ninho Mas é... Eu não sou o Bolsonaro Eu sou o que? Parente? Você não quer conversar? Vem aqui e participa Você tá conversando? Você tá conversando ou gritando com alguém? Tô gritando, vindo aí Isso não é conversa Você me deixou fora do serviço e me ligou Eu não sei que você é um aluno de vagabundo Ele é vagabundo Vagabundo é você rapaz Ele é vagabundo Eu nunca fui preso por opção Eu nunca fui preso Eu sou metabúlho Eu conheço Eu conheço Um castelo de cartas começou Pô louco O cara tá... Cara, o cara tá realmente... O cara ele ficou ansioso mesmo, cara Chamou o Lula de vagabundo e ele ficou ansioso mesmo Sou Adesso Moronar Hoje é deflagrada Uma aula de lavagem é dinheiro Eu tô mandando o Bessia junto com o papel Só uso em caso de necessidade Que é o termo de posse O Ministério Público Federal Acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva Como comandante máximo do esquema de corrupção Identificado na Lava Jato Foi uma corrupção de larga escala Comprovada pelas mais diferentes provas Eu sou metalúrgico Eu conheço a história dele Eu sou metalúrgico Eu conheço a história dele Hã? Caramba, ele é metalúrgico Nossa, conhece a história do outro metalúrgico Que é vagabundo É vagabundo E gosta de votar em vagabundo Você gosta de votar em vagabundo Você gosta de votar em vagabundo Por quê? Que bacana isso Por que eu sou vagabundo? Conhece, metalúrgico, conhece Por que eu sou vagabundo? Nunca fui preso por corrupção? Vagabundo é quem foi preso por corrupção Petrolão Mensalão Isso que é gente vagabunda Você defende político corrupto, cara Eu não quero te prender Eu não quero te prender não Eu não quero te prender Não quero Você é amigo do policial, do promotor Olha o juiz Eu não gosto dele Porque ele é petista Tem que matar o petista Tem que matar o petista não Vamos combinar? Petista eu gosto assim ó Bravinho no meio da rua É assim que eu gosto de petista Não precisa nem prender Você sabe o que é ser negro? Você sabe o que é ser negro? Me ensina o que é ser negro 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 Como é que é? Eu não O que a direita fez pelo negro? Nada, só deboche Nada, só deboche Você tá com uma roupinha que não é padrão da classe sofrida negro Que isso? Que isso aí, porra Que história é essa, cara? Que isso aí, cara Ele tá debochando Ele tá debochando Ele tá debochando Uma vagabundo Ele não sabe o que é movimento negro Que isso aí, cara Você acha que você sabe mais sobre racismo do que eu? O fato é que você... Você acha? Vou perguntar Você acha que você sabe mais sobre racismo do que eu? Você pode ser direito Você sabe que você sabe mais sobre racismo do que eu? Eles caem de um lixo E o lugar de fala? E o lugar de fala? O lugar de fala? O sítio novamente tá com... Você não defende o lugar de fala? Ah E o lugar de fala? Você acha que tá no seu lugar de fala pra falar de racismo? Valeu Me ensina aqui o que é racismo Mas ele não... Ele tá sendo racista porque não há sido nenhuma luta a favor dos negros Ele só fala do Lula e do Pedalino Eu quero falar... Vamos falar de racismo então Vamos falar de racismo Tá, ele fala de racismo Vamos falar de racismo Não porque você é negro, você não pode ser um elitista É Não pode... Só porque eu sou negro eu não posso ser de direita? Só porque eu sou negro eu não posso ser de direita? Só porque eu sou negro eu não posso ser de direita? Você começou aqui... O que ele falou? Você não tava aqui? Eu falei que o Lula é vagabundo Ele começou a conversar e falou que o Lula é vagabundo Ele começou a conversar Isso não é argumento Isso é agressão O Lula é vagabundo O Lula é vagabundo O Lula é vagabundo Então vocês já vieram aqui Vocês já vieram aqui Já tem dois negros falando que o Lula é vagabundo Três negros Três negros Eu não sou de na cor não Eu não sou da ciência Eu sempre estive aqui participando das lutas Dos movimentos negros Agora esse filho, esse cara aqui Aoooooo Ó, pra quem puder seguir o TikTok aí do Gui Ele procura essas pessoas que nem sabem debater pra humilhar Tudo pelos leaks Ele nunca foi real num debate com alguém inteligente que estuda Tudo por leaksar Ah, mas isso daí a gente já sabe como funciona, né? Os caras eles querem isso daí também, né? A questão da visualização O que não... Agora, o que não deixa, né? O que não deixa claro aqui é a falta de respeito, né? Por parte do... Do cara aqui que veio O cara que ficou ansiosinho Porque... Ouviu ele chamando o Lula de vagabundo É uma coisa absurda, né? Tchau, Fugel Ô, opa Ô, Fugel Ô, Fugel Ô, Fugel Ô, Fugel Você tá tirando de sangue do quê? Você não aguenta um tapa? Tem um meia-quarde Eu fui preso na ditada Ô, idiota É MPR e vocês são bichos Eu quero tirar uma salva Vocês são bichos Já compro Ó o metelão Ó lá o metelão Ó é o metelão Você diz que é A galera é virgem Eu sou virgem Obrigado Não, cara, eu sou um cara democrático Eu sou democrático Eu não brigo não Tô me organizando Que vergonhosa situação Meu Deus do céu, cara Exemplo de esquerda caviar É Fala de representatividade no Twitter Mas não quer nenhum negro bem vestido por perto KKKKK Racismo com amor Exatamente Não, e o... A coisa mais engraçada é que eles vomitam isso, né? Eles amarram a corda no próprio pescoço e mostram quem que eles são, né? Salve, galera Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade Que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito daora O link tá aqui na descrição, galera Entrem lá, já tem vários vídeos Tenho certeza que vocês vão gostar como juntos Tchau